Fala, fala galerinha, eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer as minhas leituras no mês de setembro de 2018. Porque, inclusive, na outra tentativa que eu fiz, eu falei que eu ia trazer... Como é o nome? Que eu ia trazer as leituras de agosto. Ou seja, estava errado de qualquer maneira, saiu sem áudio, então vamos pra frente. Então o primeiro livro que eu li no mês de setembro de 2018 foi E Se Acontece? Este livro que tá bem aqui, ele é um romance, né, adulto, gay, e que vai contar a história de Maxim, ele é russo e tá indo pros Estados Unidos pra morar. Pra construir a sua vida lá, só que ele ainda não tem todos os documentos e tudo mais, vai ter que se estabelecendo aos poucos até conseguir um emprego e se fixar num lugar só dele. Daí, quando ele chega lá, a mala dele é extraviada, ele é roubado, alguma coisa do tipo, ele perde todos os seus documentos, todo o seu dinheiro, não tem nada, né? Acaba entrando num bar e conhece a dona do bar. E a dona do bar se comparece da esquerda dele e diz, não, você pode ficar na casa do meu irmão, porque meu irmão é super generoso, ele tem uma casa, enfim, que dá pra acompanhar, dá pra acompanhar, dá pra obrigar várias pessoas e embora sozinho. Ele, tá bom, beleza. Só que ele não imaginava que o irmão dessa jovem fosse Derek, a pessoa por que ele fosse se apaixonar agora ali nos Estados Unidos. Derek é desses caras, bem família tradicional brasileira, tá entendendo? Ele é solteiro, mas é tipo, ai, padrão de homem hétero, construir uma família e tal, com as namoradas que eu já tive, tive várias namoradas, mas até hoje nenhuma deu certo e tudo mais. E ele tem alguns desejos reprimidos, que a gente conhece logo, porque a gente, né, entende quem é Derek, o que é que tá se passando na vida dele. E aí, né, resta a ver se ele vai se resguardar, se ele vai se controlar junto de Maxine ou Dan. Obviamente a gente já sabe que não vai se controlar, porque essa história é uma história realmente bem contada, nos seus mais íntimos detalhes. Se você gosta desse tipo de história, essa é uma boa indicação. Não vai mudar sua vida, assim como não mudou a minha, mas me tirou de uma ressaca literária que eu venho tendo bastante ultimamente. Inclusive, tá virando um padrão isso aí. Também não tenho aqui comigo neste momento, mas outro livro que eu li em setembro foi Todo Mundo Merece Morrer, de Clarissa Wolff, sobre o qual eu já falei aqui num vídeo exclusivo. É um livro maravilhoso, né, estreia da autora nacional, que vai se... a história vai girar em torno desse assassinato que acontece num vagão do metrô de São Paulo. Nesse livro a gente vai conhecer a história de 13 pessoas, que essas histórias vão ter um desfecho, que é dentro desse vagão, e a gente vai conhecer a história por trás delas, que são... que tem coisas peculiares, né, ao redor de cada um. A gente vai ter aqui a mensagem de que será que a pessoa que morreu deveria morrer? Será que as pessoas que morrem todos os dias, será que é justo essas pessoas morrerem? Será que não tem outras pessoas que deveriam estar nesse lugar? A gente fica meio que se perguntando essas coisas bem loucas ao longo da história. E é justamente isso que a gente vê aqui, a moral das pessoas, a índole, o caráter de cada um, até onde as pessoas vão, e todas essas questões misteriosas e sobrenaturais da mente humana. Finalmente eu li The Heart of Mithraeal. Continuação de The Kiss of Deception, segundo livro das Crônicas de Amor e Odyssey, que é um livro que eu amei. A partir desse momento vai ter um pouco de spoiler sobre esse livro, até porque não tem como não falar, né? Lia, depois de ser sequestrada por Kaden e seu dono agora, ela tá em venda e ela agora tá tendo que lidar com o rei lá, quem manda, que é o Comisar. Ela vai ter que contar com o Hath pra tirar ela dessa enrascada e com várias atitudes que ela vai ter que tomar pra poder fugir de venda e voltar pra terra dela. Só que o que ela não sabe é que tá tendo várias coisas, que ela não sabe no começo ainda, porque depois ela vai saber ao tempo. Tendo várias coisas por trás que vão meio que abalar a estrutura do reino, né? E a relação dela com a própria família. Então tem muita política, tem muita intriga aqui nesse livro e tem muita ação. É um livro que você não fica, né, no marasmo, na monotonia nenhum tempo, até nas partes mais calmas, você sempre tá querendo saber o que é que vai acontecer. E é um livro que te deixa inquieto um pouco em determinados momentos, porque você vê que as pessoas sempre tem algum motivo por trás pra fazer essas determinadas coisas, você fica meio brilado com essa história. Eu espero que o próximo livro seja tão bom quanto os primeiros, porque até agora eu tô amando isso aqui. Inclusive, isso aqui foi um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei. Cantigas no Escuro é uma coletânea de contos de autoras brasileiras, que eu li também no mês de setembro. E foi um livro que as pessoas estavam falando super bem, estavam me recomendando pra ler. E finalmente eu peguei e me encantei bastante. Aqui a gente vai ter a releitura de... Como é? De Cantigas de Miná. Que a gente sempre ouvia quando era pequena, tipo Ciranda e Cirandinha, Fui no Tororó, O Cravo brilhou com a rosa e tudo mais. Só que todas essas releituras são histórias de terror, de horror, de sobrenatural, de coisas macabras que estão ali envolvendo todos os personagens. A gente tem morte, a gente tem coisas nojentas, a gente tem coisas assustadoras nesses contos. E eu queria parabenizar muito todas as autoras que fizeram essas releituras, porque são ambientações incríveis que dão uma cara totalmente nova pra Cantigas de Miná, que a gente sempre ouve desde pequenininho. Talvez algumas delas deixem você com medo, depois disso você não queira mais ouvir essas canções. Talvez, talvez vocês nunca mais vejam elas com os mesmos olhos. Talvez também, mas é isso mesmo. 13 segundos de Bel Rodrigues foi um livro que me impactou. Parabéns, Bel, porque foi o primeiro livro solo da autora. Ela também tem um canal aqui, inclusive é da BookTuber também. Pra quem não conhece, se é que alguém ainda não conhece, Carol falou muito bem sobre esse livro numa resenha recentemente aqui no canal, então se você quer ver os comentários mais a fundo, eu concordo em gênero, número e grau com ela. O link vai estar aqui nos cards, ou então aqui no box de descrição. Acesse aqui pra você assistir e conhecer toda a opinião, e ver que essa leitura é fantástica, e precisa ser lida por muitas pessoas. Pra quem não conhece, ele vai tentar sobre revenge porn, e como lidar com essa situação, se é que tem uma maneira fácil de fazer isso. Também li um livro que me deixou no comecinho meio inculcado, que é Crenshaw, A Fome da Imaginação. A gente vai ter a história de Jackson, Jackson e a família, eles não estão numa situação muito boa financeiramente, inclusive eles constantemente passam por perrengues. Eles já passaram uma época da vida vivendo num trailer, e parece que agora vão perder o apartamento alugado pra ter que voltar a essa vida deles, sem ter muito bem um lugar fixo pra ficar. Às vezes falta comida em casa, mas os pais de Jackson não querem que ele e a irmã fiquem muito por dentro desses assuntos, pra não sobrecarregar as crianças. Mas aí Jackson tem um amigo imaginário que aparece pra ele toda vez que a situação tá difícil, que é Crenshaw, esse gato gigante que vai mostrar a ele como é que são as coisas, vai talvez tentar mostrar pra ele uma luz no fim do túnel, e ver como é que ele pode lidar com toda essa situação. Em um certo momento eu queria esse livro, eu fiquei imaginando que eu tava lendo aquele livro sete minutos depois da meia-noite, eu acho que é esse o nome, que é A Monster Calls, né? E aqui tem um amigo imaginário, uma criatura fantasiosa que aparece ali. Eu achei esses pontos entre essas duas histórias muito parecidas, pra não dizer idênticas, mas aí depois de um tempo eu consegui dissociar isso e seguir com a leitura, foi um livro que me encantou, assim como encanta algumas pessoas, foi um livro que eu dei quatro estrelas e gostei bastante. Ele é muito fofinho, inclusive eu acho que é recomendado pra letra, como é o nome? Pra leitores de infantos juvenis, é, literatura infantil juvenil, até porque ele também é bem desenhadinho, a linguagem é super fácil, a diagramação também é bem espaçada, e super, pô, a câmera caiu tudo aqui, super tranquila, de bem. Continuando com as leituras, O Princípio de Arquimedes foi um livro que eu não esperava receber. A gente recebeu da editora Cobogó, junto de outras duas edições, que são Conselho de Classe, com o texto de Geobilac, e BR Trans, de Silvério Pereira. Aqui a gente vai ter a história desse jovem professor de natação, Rubens, que ele foi visto dando um abraço, dando um beijo em um aluno dele da natação, que é uma criança. A partir daí, ele é acusado de pedofilia, e a gente vai ver qual é o desenrolar dessa história pra Rubens. As pessoas passam a não acreditar nele, ele passa a ser julgado, embora ninguém saiba o que é que está acontecendo de verdade, as pessoas preferem supor o que aconteceu e julgar. Então ele vai trazer a gente pra essa reflexão do que é informação verdadeira, o que é fake news, por exemplo, de como as informações são divulgadas, propagadas pelas redes sociais, sem nenhum filtro. E ele passa a questionar principalmente o que é mais importante em uma situação, o que aconteceu de fato e não pode mais ser revertido, ou o que poderia acontecer baseado na suposição de outras pessoas que inclusive não estão relacionadas ao acontecimento em si. Esse aqui é um livro super fininho, escrito em forma de peça, é uma leitura que você faz desde lá meia hora, 40 minutos, e que lhe deixa pensando e refletindo sobre isso muito tempo depois também. Existe um filme nacional que foi baseado nessa história, eu não vou lembrar agora, mas é com o ator Daniel, Daniel alguma coisa, eu vou deixar a capa do filme bem aqui do lado, pra quem tiver interesse ir lá assistir, porque eu fiquei bastante curioso, depois é que eu fui fazer a ligação, que era baseada nessa história aqui. Mas aí isso aqui vale a pena, eu acho que o filme vale a pena também. E eu li mais dois livros no mês de setembro, pra totalizar as nove leituras, o oitavo deles é O Amante da Princesa, de Larissa Sirianni, um livro que eu me diverti, mas foi muito. A gente vai conhecer Maria Amélia de Bragança, que ela é a princesa do Brasil e foi prometida pra Maximiliano Habsburgo. Só que ele chega lá no Palácio do Brasil junto do amigo dele, Klaus. E daí a gente, né, vai ver a história se desenrolar entre Amélia e Klaus a partir do momento que o arquiduco precisa viajar, enfim, pra fazer coisas, que vocês vão descobrir lendo essa história. e Amélia e Klaus vão acabar desenvolvendo essa relação que é muito divertida, é muito emocionante, é muito profunda ao mesmo tempo. É um livro que eu não esperava, fiquei muito emocionado, de verdade, cheguei até a chorar um pouco, confesso aqui, em determinada parte. Parabéns, a Larissa Sirianni, eu tô agradecendo a todo mundo porque nós escrevemos histórias maravilhosas neste meu Brasil e pessoas que são próximas relativamente da gente. É um prazer conhecer histórias como essa, histórias que normalmente eu não colocaria nas minhas leituras porque é um romance de época e eu nunca tinha lido, eu acho que é um romance de época, mas isso aqui foi encantador. Eu acho que essa é a palavra que pode definir. E triste também, né? Foi uma história triste, não posso mentir, mas é um livro que eu recomendo muitíssimo pra todas as pessoas. Aqui não tem gênero, aqui não tem nada, né? Se você quiser, sai um pouquinho da caixa em que você tá imerso e que você costuma sempre ler. Pega uma nota da princesa que eu acredito que vai ser uma história que pode lhe agradar. O último livro que eu li no mês de setembro foi As Cruzes que Perdemos no Fogo Jovem Argentina. Ela tem mais sete livros publicados. E aqui a gente vai ter muitas coisas estranhas acontecendo também. Mas essas coisas todas partem de situações corriqueiras, né? Situações de dia a dia com pessoas comuns que acabam se espalhando pra questões sobrenaturais, crianças assassinas, pactos com o sobrenatural, coisas místicas e fantasmagóricas também, casas assombradas, enfim. Muitos temas podem ser encontrados aqui são temas que não são levas, inclusive os contos, né? Os pequenos contos não são leves muitas vezes. Essa é uma leitura que me deixou um pouquinho reflexivo, mas me deixou um pouquinho, não sei, com vontade de ler mais coisas da autora, enfim. Porque apesar de ele trazer esses temas profundos, pesados, densos, foi um livro que me fez tipo feliz, sei lá, a escrita da autora é muito boa. Você lê e você não quer que a história acabe, você quer mais, você quer conhecer mais daqueles personagens, daqueles contos. E foi uma grande surpresa porque eu já tinha ouvido pessoas falarem muito bem sobre esse livro. Tava na minha lista há muito tempo, eu nem sabia mais porque eu tinha colocado. inclusive Monalisa do Literatura Sutra falou que ama esse livro, eu também já amo. Então essas aqui são as minhas nove leituras do mês de setembro, finalmente, depois de vários meses sem ver muitas coisas. Se você tem algum interesse, deixa aqui nos comentários o que é que você acha, se você quer ler algum deles, se você já lê, o que é que você achou e tudo mais. No botão da descrição tem um link para onde você pode comprar todos esses livros e todos os outros que você quiser pela Amazon que vai estar ajudando o canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, fica ligado na nossa rede social, em tudo o que estiver rolando aqui pelo Elécio Fotoliterário e valeu!